Oi crianças, como é que vocês estão? Eu sou a Tia Ju e eu tô muito bem e eu tô muito feliz de a gente está mais uma vez aqui pra juntinhos aprendermos mais uma porção da palavra do Senhor. A gente está estudando uma série de lições com o tema comunicação e salvação e a gente está desde a semana passada estudando sobre uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para uma igreja que ficava lá na cidade de Tessalônica, a carta aos Tessalonicenses, a primeira carta que ele escreveu para essa igreja e ele disse uma coisa muito importante para essa igreja que a gente vai aprender juntos hoje, que é o nosso versículo chave. O apóstolo Paulo disse assim, o nosso Deus nos deu coragem para anunciar a boa notícia notícia que vem dele, 1 Tessalonicenses 2.2. Vamos mais uma vez juntos? O nosso Deus nos deu coragem para anunciar a boa notícia que vem dele, 1 Tessalonicenses 2.2. Vamos mais uma vez? O nosso Deus nos deu coragem para anunciar a boa notícia que vem dele, 1 Tessalonicenses 2.2. A gente está vendo, vai ver juntos aqui agora o seguinte, Paulo estava tentando explicar nessa carta que ele mandou para a igreja dos Tessalonicenses, que Deus tinha dado uma tarefa para o seu povo, uma tarefa para a sua igreja. Amiguinho, você sabe o que é uma tarefa? Tarefa é quando a gente precisa fazer alguma coisa, por exemplo, quando o papai, a mamãe ou algum adulto manda você guardar o brinquedo, por exemplo. Terminou de brincar, agora é a hora de guardar os brinquedos. Guardar os brinquedos é uma tarefa. Fazer o dever de casa, da escola, também é uma tarefa. Se você tem um bichinho, um pet, um cachorrinho, um gatinho, algum animalzinho em casa, talvez trocar a água do bichinho seja a sua tarefa. Trocar a comidinha dele seja a sua tarefa. Ajudar a molhar as plantas, às vezes quando você é mais velho, arrumar a sua cama. Então tarefas são uma série de coisas que alguém pediu para a gente fazer e que é para a gente fazer. E o apóstolo Paulo está falando aqui na nossa carta que nós temos uma tarefa. Que tarefa será essa, hein? Que Deus mandou a gente fazer? Você gosta de receber uma notícia boa? Ah, eu gosto. Fico bem contente quando alguém me conta uma novidade bacana, que aconteceu uma coisa boa para alguém, que alguém que estava doente ficou curado, que todo mundo passou de ano na escola, que alguém que estava com algum problema, teve o seu problema resolvido. Boa notícia é coisa boa. Mas sabem, crianças, qual é a boa notícia que o apóstolo Paulo está falando aqui na nossa carta? Que Deus deu para a gente a tarefa? Essa tarefa é contar essa notícia boa para todo mundo. E a notícia boa é que Jesus, o Filho de Deus, nos amou tanto, amou tanto todas as pessoas do mundo que Ele veio ao mundo para morrer na cruz, no nosso lugar, para que todas as pessoas fiquem sabendo disso e se arrependam dos seus pecados e se arrependam dos seus pecados, das coisas erradas que fazem e entreguem os seus corações para Jesus. E por isso, e Paulo diz que é para a gente ter coragem de contar para todos os nossos amigos, para todo mundo que a gente conhece essa notícia boa. Então, a partir de hoje, vamos com bastante alegria contar para todo mundo que Deus nos ama, que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, que agora a gente pode entregar o nosso coração para Ele ser livre para sempre. Que notícia boa, né? Todo mundo precisa saber disso. Vamos orar agradecidos? Jesus, muito obrigado porque o Senhor nos ama, porque o Senhor morreu na cruz pelos nossos pecados. Nos dê coragem para contar essa notícia boa para todos os nossos amigos. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. É isso, crianças. Beijo. Tchau, tchau. A gente se vê na próxima. Fica com Deus. E se você tem de 3 a 6 anos, clica no link daqui. Mas se você tem de 7 a 10, clica no link daqui. E aí